Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então, cedendo a pedidos e mais pedidos, cá estou com um olho super coringa. Olha, gente, esse olho vale a pena vocês assistirem o tutorial, porque ele tá muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. E tem um super efeito pra vocês usarem com qualquer cor de roupa, é um olho super coringa. Mas a gente tá aqui hoje pra falar, ó, batom metalizado. Foi isso que vocês pediram tanto pra eu trazer uma maquiagem que vocês pudessem usar com batom metalizado. Eu sei que ainda é uma novidade pra muita gente, ainda tem gente que não se arrisca, mas é por isso que a gente tá aqui, meu bem, pra fazer a frente e te encorajar, te inspirar. Como eu te falei, a maquiagem tá fácil de fazer. E os produtos que eu usei, todos eles, inclusive batom paleta, que faz tempo que eu não uso paleta da Índice Tóquio. Lembra? Paletão lindão, aquele todo neutro. Então, tem lá na Super Gloss, nossa parceira que vocês já conhecem, já é de casa, não preciso nem falar muito, né? Agora vamos pro tutorial, como eu te disse, ele tá fácil de fazer e vale a pena conferir. Vamos lá? Começar aplicando o fixador de sombras da Super Gloss. Esse aqui é um nude em toda a pálpebra móvel e só na pálpebra móvel. Como a gente vai trabalhar com sombras bem neutras, é importante dar essa zerada na pálpebra pra que as sombras apareçam, tá? A gente vai usar esse tom de bege queimado que tem aqui no cantinho, lá em cima na paleta. Tem que pegar bastante quantidade pra ele pigmentar bem. E a gente vai aplicar ele só nesse início da pálpebra. Como ele é bem próximo ao tom da minha pele, é isso mesmo, tá, gente? Não aparece muito, não. Mas a maquiagem de hoje não tem grande impacto na sombra, tá? A gente vai deixar outros detalhes. Eu gosto muito desse estilo de sombra. Confesso que tem sido um dos meus estilos preferidos. Tipo, pouco impacto na sombra, sabe? Antes de vir com a parte escura, aqui em cima tem uma sombra iluminadora, meio tom de pele. A gente vai usar ela aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar e me ajudar com a transição quando eu vier marcando o côncavo. Pra fazer o cantinho eu escolhi esse tom de cinza, marrom, marrom acinzentado. Uma das coisas que eu gosto muito nessa paleta é que ela tem muitos tons neutros e vários tons neutros e frios. Não é aquele marrom tão avermelhado, sabe? É o marrom mais acinzentado, me agrada muito. Eu vou aplicar ele aqui no cantinho externo, dando batidinhas, antes de vir com o pincel de esfumar. Na mesma fileira desse tom escuro que a gente usou tem um marrom acinzentado um pouco mais suave. E é ele que a gente vai usar pra esfumar esse côncavo de um jeito bem sutil, com o ar bem esfumado mesmo, sem nada de marcação, sabe? Então pode ficar aqui com a mão bem leve e pode crescer bastante o côncavo. Quando eu digo crescer, é caprichar bem nesse contornão aqui, ó. Como o tom que a gente escolheu é bem suave, vai ficar um efeito bem natural, bem bonito. Eu falei que a parte de sombra era muito simples. Olha só, gente. Se tu quiser aproveitar esse olho pro dia a dia, ou pra uma ocasião menos formal, ou até pra trabalhar, máscara de cílios e tu tá pronta, não precisa de mais nada. A gente vai dar um pouquinho de peso pra transformar essa maquiagem... É numa maquiagem de noite, assim, mas vocês viram que ela tá muito fácil de adaptar, né? Então agora a gente vai de delineador. Master Graphic da Maybelline. Eu vou fazer bem puxado, delineador bem aparente, pra dar o peso que esse olho precisa. Gente, mesmo ele tendo a ponta um pouquinho mais grossa, eu adoro esse delineado pra fazer esse bico aqui, ó. Porque ele tem a ponta chanfradinha, já facilita um monte o trabalho, sabe? Ajuda a fazer o biquinho meio que sem querer querendo, já sai um bico aqui, ó. Bem presente, bem... bem escurinho. No restante do olho, lápis preto. Normal, pode usar, abusar, passar bastante lápis preto, que depois a gente vai esfumar. Agora a gente volta com o mesmo tom de marrom escuro que a gente usou em cima, a gente vai fazer aquele esfumadão bem pesado aqui embaixo. Outra cara pro olho, né, gente? Um olho que tava tão simples, já virou um super drama. Agora a gente capricha na máscara de cílios, como sempre. Essa a gente não deixa de lado nunca, né? Independente de como seja o olho, dramático ou não, a máscara de cílios sempre tem seu papel, né? Deixa a gente com os olhinhos bem estraladinhos. Agora a gente vai de do iluminador da Super Gloss. Ai, adoro, gente. Vou usar o mais escurinho primeiro. Eu pego bastante, porque apesar dele ser bem pigmentado, ele é bem fininho, então dá pra esfumar bem fácil, sabe? Então tu pode colocar bastante e depois esfumar pra ficar na intensidade que tu quer. Mesma coisa com o tom mais claro. Ai, eu boto com vontade pra pessoa. Gosta do iluminador, né? E o batom, hein? Bom, a verdade é que com esse olho, simples no quesito sombra e neutro, porém tão olho dramático, né? Mas a gente poderia usar o que a gente quisesse aqui. Mas eu vou trazer a tendência, então, que tá todo mundo pedindo pra eu reproduzir uma maquiagem. E trouxe, então, batom metalizado. Eu confesso pra vocês que a primeira maquiagem que eu faço pensando em usar um batom metalizado, e eu adorei o resultado. Eu escolhi esse tom meio acobreado, um toque levemente marrom, tá super em alta, né? Essa é a novidade da Dylos. E vamos ver como é que vai ficar com esse olho, então? Vamos lá. E é isso, minhas bonitas! Gostaram? Eu confesso pra vocês, olha, que eu não achei que fosse gostar tanto. Não sei se foi a composição do olho, que eu achei que casou bem com o batom, mas eu me senti confortável. Bonita até, acho que vou sair assim agora. Vou exibir meu batom metalizado por aí. E aí, já se jogaram nessa tendência? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Vale praticar em casa esse olho, porque esse olho é super coringa, vai com tudo. E adaptar o batom pro teu gosto, pro teu estilo, pra tua realidade. Não se reprima, te joga na maquiagem, meu bem, e deixa ela do teu jeito, que eu tenho certeza que tu vai arrasar. Certo, minhas bonitas? Vou te deixar meu beijo cheio de carinho hoje, de batom metalizado. Porque a gente, né, quer ficar por dentro de tudo, né? E dizer que a gente se fala no próximo vídeo, que é logo, logo. Então me espera que eu tô voltando. Um beijo e até lá. Tchau!